Olha, vamos mudar de assunto agora. Imprudente, os motoristas que precisam estacionar na Zona Azul, ali na região central da cidade, reclamam que os vendedores dos cartões chegam depois do horário de abertura do comércio, que é às 9 horas da manhã. Eles também dizem que nem sempre é fácil encontrar o pessoal que vende o ticket. O sistema de Zona Azul serve para aumentar, entre aspas, o número de vagas, certo? Funciona pela rotatividade, ou seja, o carro tem um limite de tempo para ficar estacionado. E para isso, é cobrado um valor. Em Presidente Prudente, uma hora custa R$ 1,50. Na teoria, é uma beleza, mas na prática, o serviço tem gerado insatisfação dos motoristas. E não é por falta de vagas, não. Vê só. A gente está aqui no centro, agora são pontualmente 9h03 da manhã, horário de abertura do comércio. A gente percebe que o movimento de carros já começa a aumentar e nada ainda do pessoal da Zona Azul. Eu estou esperando aqui para ver se chega um aqui. Acredito que eles tinham que chegar antes que o comércio fosse aberto, porque as pessoas chegam antes para trabalhar. Porque senão, os trabalhadores têm que esperar a Zona Azul chegar para que possa colocar. E até aí já foi multado, né? Você deixa o carro sem a Zona Azul e é perigoso ser multado também, né? Aí você tem que esperar ele chegar às 9h30, às 9h15, para comprar a Zona Azul e colocar no carro. Quem vai ao centro de carro reclama também que é preciso ficar procurando os jovens que vendem os cupons. Às vezes, quando a gente está com pressa, fica complicado a gente ir atrás para procurar a Zona Azul, né? O problema é esse, quando não se encontra eles, né? Que aí tem que ficar esperando, aguardando, corre o risco de receber uma multa, né? A responsabilidade de operar o sistema em Presidente Prudente é da Casa do Aprendiz Cidadão. São 42 jovens que, de acordo com a gerente Marina, passam por treinamento. O CAC lançou também um guia e um aplicativo de celular para ajudar na identificação das 61 lojas do comércio que também vendem os bilhetes. A casa, junto com a Semave, ela está com um projeto de reestruturação. Nesse projeto, a gente conta com o guia para o usuário que chega no centro, ele consiga identificar. Todas essas lojas são identificadas com placas e também tótens. Ficar sem o cupom da Zona Azul pode render multa de quase 200 reais e 5 pontos na CNH. Foi o que aconteceu com o aparecido. E estacionou, não achou o vendedor e quando saiu para procurar, levou a pior. Isso é constrangedor, você pagar uma multa dessa e você não acha uma pessoa dessa que... Ou é pouco gente para trabalhar, ou talvez seja até no horno do almoço. Diante desse impasse, coincidência ou não, as multas aplicadas por falta do cupom da Zona Azul aumentaram. Segundo a Semave, a Secretaria de Assuntos Viários, nos cinco primeiros meses de 2017, foram mais de 3 mil autuações. O que dá uma média de 20 multas por dia. No mesmo período do ano passado, não chegaram a 2 mil. Porque se você sai talvez para ir buscar uma Zona Azul ali, se o guardinha passar, ele não quer nem saber se você foi lá buscar. Se você chega aqui, a multa já está. Tem que pagar, não tem? É, tem que pagar e fica com prejuízo, né? E a Secretaria de Assuntos Viários, a Semave, informou que o horário de funcionamento do serviço de Zona Azul acompanha o expediente comercial. A partir das 9 da manhã. E que deve estar havendo algum problema pontual, segundo a Semave. A Semave disse ainda que entrará em contato novamente com a Casa do Aprendiz Cidadão para pedir que o horário seja respeitado em todos os pontos de venda.